Gaiana, conta-me, o que é que estamos aqui a fazer hoje? Isto hoje é o culminar de muitos meses de trabalho, de educação, de esforço, de sacrifício, de agentes da Alcântara. Destes marchantes são fantásticos, que por acaso ainda não chegaram. Estão a chegar. E, de facto, é uma noite de festa, é uma noite de Lisboa, é uma noite de batom. E vai ser uma noite muito divertida. E eu espero, de facto, que a Alcântara este dia de ganho. Temos essa esperança, eu acho que o nosso figurino das tribunais, o tema é lindíssimo, e acho que o desejo de ganhar. E vamos ver, e vamos acordar. É muito a fazer chegar mais 10 minutos.